Cadê o grito da mulher agora? Quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos, nós, nós vamos nos amar Nem um feitador de pé, você vai ser minha mulher Quero ver Quem mandou? Ai, 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 eu mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai, mãe Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Mamãe Deixa a mamãe Mamãe Deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Deixa a mamãe Mamãe, mamãe, quero ver, quero ver Ai, 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 ai Que maravilha! Ai, 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 mato o papai Ai, 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 mato o papai Todo mundo, todo mundo Ai, 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 mato o papai, mãe Toda noite bate e dá um cheiro, moleque Vem cá Não consigo dormir direito de tanto Perça Tô precisando dar um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem o jeito que é Te agar Te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé Você vai ser minha mulher Quero ver Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Mãinha De novo Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Mãinha Já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Já que tá gostando, deixa mamãe, deixa mamãe Todo mundo quebrando, quero ver, quero ver, cima, cima Alô família malacaceta Cima, cima Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãe Quem gostou, bate palma